Apresento a vocês, Calango, o nosso piromante, Calango, o nosso piromante, nível 3, tá? Com inteligência aumentada. Com inteligência aumentada por itens, tá? Só no jogo, né? Não, a inteligência teve que ser aumentada por itens, né? Por quê, né? Qual a programação? Depois desse... Eu vou jogar mais um pouco desse game e depois eu vou pra outro, mano. Depois eu vou pra outro. O bigodinho na régua. Temos então... Calango... Eu... Eu de novo... O Cap, o VX e o Alan. São os gladiadores da guilda. Certo? Aqui estão. Aqui estão. Ah, de novo. Feito. Vou comprar. Aqui estão. Três dúzias de cães, gatos e coisas boas. Boa sorte na venda e no lucro. Eu mudei de ideia. São muito caros. Custo? Trezentos? Desculpe, cara. Mas trezentos? Eu não tenho... Ele ficou bravo, velho. Eu não tenho dinheiro, mano. Tá com desconto, chat. Alguma coisa. Mercado de itens está com desconto. O que isso aqui faz? Aumenta a agilidade em 2 e energia em 90 pontos. Ó, vale a pena isso aqui. O que que faz? Torna o gladiador imune a nocaut. Isso é interessante, hein? E tá em promoção, ó. Dezessete. Doze. Tem vários itens em promoção, inclusive. Tudo esses que estão em promoção eu vou comprar, mano. Vale a pena, hein? Acabou a grana, chat. Eu vou ter que pagar os gladiadores. Ah, eu posso lutar de novo. Chat, agora é a hora, hein? Quem eu foco? Ixi, não precisa focar ninguém, na real. Ó, você, Cap. É o meu... Foca esse aqui. Depois você foca esse aqui, tá? Pode ser, Cap. Chat, eu acho que agora o Cap ganha. Beleza, Cap. Se protege. Nice. Nice, Cap. Vai. Vai. Dá uma na cabeça. Boa. Vai. Se protege. Nice. Se protege. Nice. Se protege. Nice. Vai na cabeça. Vai. Nice. É isso. O Cap matou todo mundo. Ganhamos muitas coisas. O Cap fez a play do século agora. Né? Treinamento... Um jovem com uma capacidade imensa de manhã foi descoberto em uma das fazendas, mas sua família desmilada não a entregará para treinar. Querem que eu seja um fazendeiro como o resto da linhagem inútil deles. Você chamando os fazendeiros de inúteis? Quanto você vai me pagar para esses... Não, chat. Os fazendeiros vão ficar bravos, olha lá. Os fazendeiros vão ficar bravos comigo, hein, mano? Vale a pena trair os humanos? Em troca de dinheiro? É a escolha deles. Ele não quer ser um Necaman. Ele deve ter uma escolha absoluta de qualquer artes escuro que ele goste. Ele é um filho de verdadeiro prodigio. Hum... Ah, você é muito folgado, ele tem que escolher o que ele quer ser, mano. Não interessa o reino, que se exploda o reino, irmão. Vai interferir na liberdade dele querer ser o que ele quer ser? Não vai, tem que deixar ele ser o que ele quiser ser, caramba. Ah, sai fora. Se ele quiser ser um mago, ele vai ser um mago. Mas se ele quiser ser um fazendeiro, ele vai ser um fazendeiro, entendeu? Então eu não vou. Bom argumento. Quando tiver idade suficiente, ele lhe agradecerá. Acredito que ele ficará mais feliz sendo um camponês pobre. É isso. É a escolha deles. Arena. Arena não, né? Guilda. Velocidade para reviver dois dias por nível. Eu posso melhorar, né? Preciso de cinco... Preciso de madeira e coisa, tá? Não, estamos suaves. Chat. Ó. Ixi, rolou nada. Salário dos pagos. Campeonato, chat. Chegamos no campeonato, mano. Chegamos no campeonato. Cadê o campeonato? Onde que é? Cadê o campeonato, tio? Ah, é no cimitério. Os campeonatos são organizados no início de cada mês. Ué, eu não fui? Eu não fui pro campeonato, por quê, irmão? Alguns campeonatos estão cansados de viver na agricultura e querem tentar a sorte nos jogos de gladiadores. Vamos vê-los. Ó, esse aqui... Nível quatro, o Jurubi. 150. Não, eu não tenho dinheiro, não, mano. Tá louco? Tem que pagar ainda? Aí é fogo, né? Eu quero lutar aqui. Criar novas opções de batalha. Ó, luta. Tá, um X alguns. Nossa, aqui tem que ser o cap, mano. O cap, ele é pro player nessa... Nessa missão aqui. Tem que ser o cap, velho. Ó, o cap já... Cap. Ó, vou te dar um item. E vai te deixar... Vai aumentar sua força e vai te deixar imune a nocautes, beleza, cap? Você não vai mais ser nocauteado, cap? E aí, cap? Você foca esse daqui que tá na sua frente. Depois. Depois, cap? Você foca... Ué, meu Deus. Você foca esse e depois esse, beleza? Vai, cap. Olha o cap como vai. Olha como o cap vai. Tá tomando flechada de longe. O cara ali tá sendo deixado pra trás. Nossa, acho que não foi uma boa, viu? Focar no arqueiro. Bate, cap. Você não bate não, cap? Você é burro. Bate, cap. Você é burro, cara. O cap não dá, velho. Não bate. Isso fica difícil, hein, cap? Cassino. Camponeses disponíveis. Talvez mais tarde. Não quero comprar camponeses. Espalha... Preciso que você espalhe umas verdades. Seus gladiadores devem falar que as artes das trevas da Igreja dos Mortos são responsáveis pelo surgimento de Marvel's Evil Selvagem. Tire aqueles camponeses da minha cola. Meus gladiadores vão espalhar a notícia. Por que os camponeses acham que é sua culpa? Elfa Rui vai governando o Deadwoods. É uma maldição que nos trouxe as nevas carmesins, dizem eles. O alto necromatista trabalhando duro para espalhar isso. Entendo. Você acha que a culpa é dota? A Igreja dos Mortos tem medalado com as artes da Igreja dos Mortos por anos. O Criador ele próprio não sabe o que vai acontecer nessas pedras da Igreja dos Mortos. Certo. Duzentos e trinta e duas moedas. Ó, agora dá para pegar um gladiador. Hum. Hum. Primeira vez que o Faw não usa o chat. Como assim não usa o chat? É verdade, né, chat? Ah, mas eu não tenho a foto de vocês, chat. Eu precisava dar a foto de vocês, mano. Ó, eu tenho um nível 4 aqui. E ele é... Ele é ágil. Ele é ágil. E tem bastante força. Nós manda no Discord? Hahaha. Eu posso usar, posso usar. Posso usar, mano. Ah, mas eu não sei. Não sei se vocês vão mandar a foto de vocês de verdade. Eu não gostaria de pôr, né, chat? Porque, né? Não sei, né, mano? Bota o Faustão. Ai, chat. Tem medo de botar o Faustão ali e me processar, mano. Né? Será que o Faustão me processa, mano? Eu vou comprar esse aqui, chat. Não vou comprar ninguém, não, mano. Não quero comprar ninguém nessa jossa. É, então eu tenho que tomar cuidado com quem eu boto, né? Treinamento. Link aqui. Você pode usar algumas habilidades para se defender. Chat, vamos defender os camponeses, ó. Cara, esse daqui é fácil. A gente bota só o VX ali. E o Calango. Ih, era 1x1? Putz, era 1x1. Eu vou mandar só o Alan contra três camponeses. Vamos ver se ele dá conta. O Alan é bom de mira, hein, mano? Caraca. Olha isso. Olha lá. Olha como ele acerta. Ixi, errou. Pinou. Pinou. Nice, jogou demais. Jogou demais. Eu não tinha visto alguém que lutasse assim. Muitos dias para você... Ah, agora eu preciso de madeira, né? Ah, beleza. Cara, eu não quero, camponeses. Não quero, não quero. Estou sem tempo. Campeonato. Opa. Campeonato, chat. Agora, acerta o pé do frango. Ó. Eu, três gladiadores meus contra quatro arqueiros. Será que é bom isso? Eu vou, eu vou. Três gladiadores contra quatro arqueiros. O cap. Você foca nesse, beleza? Depois você vai nesse. E... Não, eu não vou botar... Eu não vou botar, não. Eu vou botar o tex, que eu acho que é melhor. O tex vai ser melhor, porque o tex tem muita vida, né? Ele tem 670 de vida. Ele vai tancar. Ele não ama a nós. Aqui, bora. É claro que eu amo vocês, chat. Vou aumentar os pontos de energia. Por que que você focou errado? O Alan morreu. Que isso? O Alan nem clicou, cara. O Alan nem clicou, velho. O Cap, pelo menos eu e o Cap, demos conta ali do bagulho. Tá louco, velho. Nossa, 5 soldados meus versus... Tá bom. Eu? Calango? Todo mundo. Todo mundo. O PX morreu, chat. O Calango também morreu. Sobrou só eu, mano. Morreu todo mundo, cara. Que isso? Que isso, cara. Morreu todo mundo. GG o Campeonato. Vamos ver se a gente ganha essa. Não ganha. O VX... Foi o Calango que tacou fogo em todo mundo, mano. Poxa, aí é fogo, hein. Aí é fogo. Acabou o Campeonato. Render-se. Deixa eu pegar meu prêmio. Ganhamos 280 moedas. Tá bom, vai. E bastante pedra também. Mercado de Gladiadores. Temos um arqueiro nível mais alto que... Temos um arqueiro nível alto aqui. Que joguinho supimpo. É legalzinho esse jogo, né, mano? O VX tacou a foto em todo mundo. Eu gostei desse game. Achei ele legalzinho. Cara, só acho que devia ter algum lugar pra treinar os Gladiadores. Banco? Ah, eu posso comprar as coisas que eu tenho. Que eu preciso. Nossa, pera lá, então. Se eu melhorar, permite contratar... Permite contratar arqueiros Gladiadores de longo alcance. Com dano alto mais frágeis. Calma, e agora? O que muda? Entendi. Melhorar loja. A loja caiu de preço? A loja caiu de preço, gente. Não gostei disso, não. Corre congelante. Permite contratar criomantes. Gladiadores de apoio. Ferro insuficiente. Eu preciso de 20 ferros. Ixi, eu não tenho ferro, chat. Preciso de madeira. Deixa eu comprar 20 madeiras aqui. Pra eu upar isso aqui. Ah, 10 metal e 45 pedras. Nossa. Ih, acabou o dinheiro. Treinando componeses. Cara, não tenho gladiador. Ferrou. Tá, deixa eu treinar agora. E aí, Luan, tudo bem? Como é que você tá? Acontece, né? Final de mês é fogo, né? Deixa eu botar... Ih, só pode um de novo. Vou deixar o VX. O VX é mais inteligente que esse. Ixi, o VX lascou. Acho que o VX era inteligente, cara. Ele não é? Cassino, cara. Ah, talvez eu vou tentar... Vamo ver. Eu mesmo. Ixi. Ixi. Foi um. Foi um. Pode ir mais rápido se quiser, viu? Vai. Olhei pro jogo e lembrei de Plants vs Zombies por um segundo. Vocês vão ficar melhores. Selecione as recompensas. Metal, porque eu quero upar minha guilda aqui. Nice. E agora os personagens curam mais rápido, chat. Oi, necromante. Então, o que aconteceu? O alto necromante jogou cartas em alguns camponeses na taverna até a noite. Ele perdeu e os insultos começaram de ambos os lados. O necromante queria ser a voz da razão, mas não estava conseguindo entre os camponeses bêbados. Ele lançou um feitiço que deixou todos na mesa mudos permanentemente. Difícil de argumentar assim, né? As famílias dos camponeses o levaram à corte. E o alto necromante permeou pra você ter testemunho a seu favor. As palavras dele, só mande uns gladiadores como testemunha pra dizer que foi legítima defesa. Certo, mas vou surpreendê-lo e mandá-lo testemunhar contra ele. Ele não vai gostar disso. É isso, as pessoas vão. É isso, é isso. E mentir? Mentir? Impostos de safra. Deixe claro o que acontece com aqueles recursos. Tem que pagar os impostos! Tem que pagar os impostos, mano! Vamos mandar os gladiadores, velho. Paulo, aguento 5 horas sozinho no 1 vs 9. Isso é louco? Você viu? Eu sou forte, mano. VX e Alan na traseira. O tanque na frente. Ó, o Alan tem que focar aqui, ó. O VX foca aqui. Certo? E aí começa aí que o Ork foca aqui, ó. Nesses três. Necromante? Calango? Calango, faz o que você quiser, viu? Eu confio na sua habilidade. Caraca, eu confiei na habilidade do Calango e olha no que deu. Confiei. Eu quero dinheiro e eu quero isso aqui nível... Aumenta a inteligência em 8 e a energia em 60. Vou vender. Quero dinheiro. Regras são regras. Depois eu luto aqui, peraí. Deixa eu upar aqui. Pronto. Pô, aquele item seria bom pro Calango? Mas o Calango já tá com o máximo de item possível. Calango já tá com o máximo de item possível. Cara, eu preciso de alguém forte pra tancar isso aqui, mano. Tancar um ogro. E se eu botar o Alan, que tá nível 4, pra bater aqui? Bate nesse, depois nesse, depois naquele. Será que dá? Não deu, porque ele não tanca tiro do... Até daria se ele tancasse pelo menos uma flechada, né, mano? Se ele tancasse pelo menos uma flechada até daria, mas não deu, mano. Põe o Ogro Rei, o Alan no tanca... É verdade, podia ter botado o Ogro Rei, né? Agora já foi. Próxima. Vestemunha... O velho maldito teve o que mereceu. Quando os gladiadores entraram na corte, as pessoas tinham certeza que o Autonempo tinha subornado eles. Mas sua turma nos ajudou. Nos ajudou muito. Muito obrigado, Milord. Estamos muito gratos. Triste, Milord. Ele subornou o juiz. Ou o ameaçou. De qualquer forma, ele foi absolvido. Pelo menos os camponeses não foram punidos. Caraca! Os camponeses perderam a fala. Pra sempre. Tá louco, tio. A véia da faca. Não, vai o mais forte aqui, né, mano? Mano, esse aqui, ele tanca muito. Ele vale muito a pena, ele, velho. Você teve que editar bonitinho a foto nos cortes? Não, até que não. Até que não. Selecione recompensa... Mano, é que é difícil. Tem que ficar baixando a foto e tal. Aí dá meio complicado. Mas agora já foi. Pegar a pedra que eu não tenho nada, chat. Não tinha pedra? Tá, agora... Ah, chat. Vou ter que botar. Esse aqui. Esse aqui ganha de todos, mano. Pau, ogro, espanca, mortifa meramente e quatro camponeses. Extra, extra, extra! Loja com desconto. É a loja, se pá. Muitos itens com desconto, hein, chat? Descontos incríveis. Aumenta a vida em duzentos e quarenta. Putz, isso aqui nem é bom. Ah, esse aqui dá pra pegar... Aumenta a inteligência em oito pontos. Isso aqui é bom pro calango, viu? Tá precisando de inteligência. Eu vou comprar só os baratinhos. Porque eu não quero gastar muito dinheiro. Eu quase não uso os itens. Pronto. Agora o campeonato... Pagamos o salário da guilda, beleza. Campeonato, chat. Onde é que é? Na fazenda. Próxima luta. Tudo nível três contra cinco guerreiros. Tá, esse aqui vai ser de boa. Pronto. Botar o cap. Dá pra botar o calango, não? Não vai dar pra botar o calango, chat. É só cinco. Tomei a segunda dose da Coronavac. Aí sim, hein, Carla? Agora... Agora o bagulho vai ficar louco. Quer dizer, não vai ficar louco no mau sentido, né? Nossa! Nossa! Mas aí azedou o pé do frango, né? Os bichos passaram pelo meio do bagulho, mano. Cap não tá tão ágil quanto eu imaginei. Cap não foi tão ágil quanto eu imaginei, viu? Perdi os dois arqueiros, mano. Quase todo mundo morreu ainda. Calango morreu. Sobrou o calango... Ixi, sobrou os dois mais fortes, só. Tem que ser aqui, não vai ter jeito. O bom é que esses dois estão bem fortes, né? Por sinal. Esses dois estão bem fortes. A arqueira estourou teu ogro. É, então. Ela machucou demais o ogro ali. Vai ter que ser essa daqui. Eu vou usar o pergaminho... Nos dois, mano. Pra eles não serem empurrados. Ih, o cap foi. O cap foi, gente. Cap foi. Cap foi de base. Aumentei a força agora, vamos ver. Sobrou só um agora. Conta três, velho. Nossa, eu não botei bagulho. Ah, agora zedou. Ou não. Caraca, esse aqui é muito OP, velho. Esse daqui é muito OP. Cara, eu preciso colocar... Alguma coisa pra aumentar a agilidade. Vou aumentar a agilidade, então. Não vai dar... É, agora zedou. Agora zedou demais. Os bichão ali saia dando chute em tudo. Render-se. Foi bom enquanto durou, né? E aí, Onamandra, tudo bem? Como é que você tá? Tá? O Efa, Olga está de frente. Acho que é seu cabelo. Acho que está para o outro lado. Não, eu cortei meu cabelo. Cortei. Cara, o ruim de suco de maracujá é que se você não toma, né, mano? Ele fica tudo embaixo, certo? Tá todo mundo ferido. O pessoal se recuperar. Estamos quase prontos. Eu acho que precisamos de uma boa sessão de treinamento para nos ensinar a lutar juntos como... Ok, vamos concluir este treinamento. Ok, vamos lá. Certo. 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 Eu quero ferro. Quero ferro, nice Vamos pra luta no guardião Aquelas velhas tem um knockback muito forte Isso é louco Sim, as velhas tem um knockback muito forte Ó, o VX upou, chat Eu vou dar agilidade pro VX E um pouco mais de força, mano Cara, o VX tá com uma O VX tem mais energia que o Alan, inclusive E o movimento do VX é melhor Ó, arqueiro Já vi que arqueiro é bom contra esses aqui, ó Arqueiro é muito bom contra os ogros Arqueiro é muito bom contra os ogros, viu? É porque é mais novo Parece que tu tá tomando água É, então Já tá velho, né? Dá nisso Então, né Mercado de gladiadores Cara, só gladiador ruim Ah, eu não quero gladiador ruim Gladiador bom Gladiador forte, gladiador bombado Tá ligado? Ó Mais uma dessa Três mil contra um forte Não, o Cap não precisa ir Ele já tá bem upado Quem tem que ir são os que não estão upados Principalmente os arqueiros Que morrem muito fracos Mano, é só saber com quais personagens você joga, mano É só saber com quais personagens jogas Eu dei um berro aqui no meu trabalho Eu vou ser demitida Thor Você tá peidando? Meu Deus Eu não sei o que aconteceu Chegamos no torneio de novo O chat Eu nunca ganho esse da fazenda, mano Impressionante Preciso ganhar ele, velho Tá Ó, é Eu acho que o esquema, mano Os arqueiros não fazem nada contra esses Os arqueiros nem clica contra esses aqui Que é o fogo Mas Eu posso mandar o orc Machucar esse cara aqui Esse daqui fica atrás Pra pegar cover Depois ele vem aqui O cap Vem nesse daqui mesmo 3x3 aqui, mano Vamos ver o que vai dar Mais Deu certo A tática foi boa A tática foi boa Primeira vez que alguém famoso Lê meu chat O chat é meu, né? Ou é nosso? Eu fui no mais fácil Ai, não dá O Thor tá peidando muito forte O Thor tá muito peidorreiro hoje, mano Humildade Que isso, Senhor Wills, mano Viu? Muito bem-vindo à família aí, tá? Sinta-se em casa Ó, ogros Aí tem que ter os arqueiros Porque o ogro O arqueiro machuca os ogro Eu não posso botar o ogro Porque, mano Não vai dar certo, né? Nossa, o calango Quase morreu pro necromante, velho Uh, cadê o emoji Das fratulências? Cadê o emoji Das fratulências, velho? Será que eu não tô usando Nem os poderzinhos, né? 3, 2, 2, 2 Contra 4 guerreiros 4x4 agora, hein? Ah, tem a tia zona Do stun Opa! O Alan upou, hein, chat? Será que eu upo a inteligência dele? Que tá precisando, viu? De mais inteligência Ó, tem arqueiro Mano, deixa eu ver Esse Nem tem arqueiro, né? Então, acho que Tá safe, viu? Acho que assim vai ser bom Eu boto esse aqui Pra focar Essa O cap Foca essa daqui Esse Foca Esse E o calango Faz o que ele quiser Calango Vou aumentar Vou aumentar a sua agilidade Viu? Lutem Ai, nossa Eu achei que o calango Tinha morrido Com certeza O Thor Com certeza Eu achei que o calango Tinha morrido, velho O Thor, né? Gente, já foi o Thor, mano Vocês acham que eu ia sentir O cheiro do meu próprio pum? Claro que não Alguém por acaso Sente o cheiro do próprio pum? Você, meu jovem Já sabe Foca aquele ali Inclusive Dá um gás ali Porque você vai precisar Focar bem Aí a gente vai precisar Do ogro E de um outro capitão E do necromante E dá até pra mandar Um arqueiro aqui Nível 4 Pra ver se upa Bora Nossa, mano O calango Ele é bom Mas ao mesmo tempo Ele é forte Claro que sim Falso Depende Se for aqueles potentes Só porque eu comi Eu vou aumentar A vida do calango Porque ele tá muito fraco Viu? Aumentou um pouco A força também Pra ver se ele dá mais dano Se bem que eu acho Que o calango Ele só dá dano Com inteligência, né? Porque ele é mago É verdade, né? Não tinha me atentado A esse fato E o Alan O Vx upou também O Vx acabou de upar Chat, tô sentindo vitória Nessa rodada agora, ó Guerreiro Ah, essa daqui É GG, irmão Calango Nossa, isso foi muito rápido Mago com força Tem que ser um mago Forte, né, mano? Próxima Ih, esse aqui Eu não lembro Como é que é não, mano Acho que essa daqui Vai dar ruim, viu? Calango Tem que focar Os de lá de trás Viu, primeiro Eu vou botar, mano Vai saber O calango morreu No último round, mano No último round O calango morreu, mano O falso E o falso Que o pano Thor Sem ter feito nada Ele soltou um Feidou Mano, o Thor Tá dormindo Muito dormindo Nossa, olha o tanto De grana Que eu ganhei Arqueira Com mais força Que Arqueira Com mais força Que age O arqueiro Precisa de agilidade Ou ele precisa de força? Agora Fiquei na dúvida A força Não é pra aumentar O dano do arqueiro? Meu Deus, chat Eu acho que eu faltei Na aula lá, velho De inteligência Sim, mas ele atira Mais devagar Eu acho Aí eu boto o item, né? 1x1 Essa, hein? Nossa Passa, hein? Passa, hein? É o Alan ali? Não, mano Não é Não é Cara, agora A gente precisa Calango morreu Certo? A gente tem que Aqui no, mano A gente tem que dar upgrade Permite contratar tipos especiais De gladiadores Se esse tipo De loja aparecer em eventos Em algum momento Hum, acho que interessante Então upar isso aqui, né? Partel Melhorar Ah, aumenta o ganho de XP, mano Dos gladiadores Isso aqui faz aumentar O ganho de XP Dos bonecos Eles upam mais rápido Isso é importante, então Templo Permite contratar Gladiadores Assassinos De mana Permite contratar Sacedortisas Gladiador de apoio Que ajuda Curando e evocando Escudos mágicos Eu quero 15 metal 20 metal 30 metal Pedra e madeira Eu tenho bastante Pedra Preciso de madeira E Tá É, não dá pra ter Muito, né? Deixa eu ver O que dá pra eu fazer Agora Cara Eu acho que eu vou Na real Eu vou upar aqui, mano Queria pegar Essa cabana Orc Também Pra upar mais rápido Esse jogo Colocou nossos rostos Nele, mano É um jogo Dedicado a nós Streamers Colocou o rosto De alguns streamers Aqui, mano É É É É o que esse jogo Fez Acredita? Para de jogar O culto Um bonde Comeridos imitantes Tá, mas se eu fizer isso Eu vou ficar Eles vão ficar Tristes comigo Mas Eu vou ganhar Muito dinheiro, mano Ah, relaxa Ninguém precisa saber Que foi eu Nossa Eles têm uma velana Eu nem sei o que que é Lascou É Você Você Foca aqui, mano O Alan foca ali O Vx foca aqui Ai, mano Ai E ai Vai Ai, vai Me tacou Nice Os rostos Deveriam aparecer Nos slots Também Poderia, né Bom, chega desse Papo absurdo Ok Minha recompensa Vai ser Oh Oh Cara Acho que eu prefiro O gold Vou aumentar Em 14 Nossa, mano Aumenta em 14 A força Ah, posso pegar O gold Também Bom O boi O cap Upou, velho O cap Tá mais forte O cap Pode dar mais dano Agora Nossa É eu Esse aqui Ó Eu posso Hum 22 de dano Pronto E aí E aí E aí E aí Tudo bem Como é que você tá Oi Tomei minha segunda picada Hoje Tô muito feliz Caraca O moche Parabéns Mano Parabéns Rebelião Eu sou sajudo Gente Os fazendeiros Começaram uma rebelião E eliminaram meus guardas É como se a escória Camponesa Tivesse recebido Treinamento de alguém Ah Caraca Será Quem será que treinou a escória Né, mano Vamos para os malditos Parar os malditos traidores Opa O calango nunca se cura Ou ele morreu pra sempre Cinco dias pro calango se curar, mano Ó Pera lá que o negócio vai ficar louco Por quê? Tem dois arremessador de faca Dormi a segunda picada E não foi de vacina Foi escorpião Que isso, cara? Como assim? Não dá pra pôr o calango, mano Vai ser isso aqui a comp, velho Quase que morreu alguém ali, hein Será que é possível Alguém ter alergia de vacina? Claro Acho que não Alergia? Acho que não Acho que não, cara Acho Reação é normal, né Ter alguns casos, né Agora alergia, não Tá, eu fiquei Né Selecione a recompensa Eu quero dinheiro É, isso aqui Tanto faz, né Eu preciso aumentar O tamanho dos lotes Dos meus itens, mano Acabou minhas pedras Chate Limpando o templo Ajude a eliminar Os diabinhos Vamos deixar Deixa eu aumentar Um pouco o tempo Porque eu preciso Que o calango se cure Eu tô sem o calango Aí Aí Finalmente conseguimos Arrombar as portas Do templo antigo Estou convocando Todas as guildas Para ajudar a eliminar Os diabinhos Então vamos começar Realizando um grande Campeonato lá Está selado há muitos anos Desde o apocalipse Carmezim Muitos tesouros Podem ser encontrados nele Tudo bem Por que eles Selaram ele? Por que selaram? Malditos gananciados Queriam manter Seus tesouros seguros Até retornarem Eu imagino Vamos torcer Para que essas Sejam as únicas razões E aí Vamos atacar o tesouro? Bora Ih, eu quero atacar mesmo Eu quero é guerra Eu quero é guerra Vou botar Hum, só posso botar 3 Espera aí Eles tem Força e agilidade Força e agilidade Força e agilidade Acho que dá para botar Os arqueiros atrás E o tanque na frente Eu preciso aumentar A agilidade dos meus arqueiros Chat Para Aumenta a agilidade Em 5 A inteligência em 3 E a E em 45 Energia em 45 E velocidade De movimento em 3 Aumenta os pontos De força em 14 Botei Ah, foi fácil demais isso Tem evento novo De Halloween No Warzone Code Quero jogar, mano Mas eu não sei quando Me dá isso E me dá isso aqui também Que isso aqui é bom Essa missão de guerra Que causou a segunda guerra Cuidado para não causar a terceira Concluímos 1x alguns Eu quero 1x1 Quero ver quem é capaz De derrotar O Vx Gameplay Ninguém é capaz De derrotar O Vx Gameplay E eu posso provar Olha como ele acerta Chat Olha como ele atira O Vx é habilidoso demais Irmão O Vx é habilidoso demais E aí, carequinha Como está? Passando aqui para desenhar Uma boa tarde Boa live Valeu, Rick Estamos juntos Obrigadão de coração Cara, o Vx está Liberou o templo agora Aumentou o mapa Vocês viram? O próximo campeonato Talvez seja aqui Próximo torneio lá Invasores de tumbas Um grupo de bandidos Foi visto entrando No templo antigo Estou a caminho É um escudo Força baixa Força baixa Lanceiro Isso aqui Pode banir, Cadu Pode banir Que isso? Vai jogar o Força novo Quando sair carequinha? Cara, quando sair Talvez eu jogue Se eu ganhar Eu acho que comprar, comprar Eu não sei se eu compro não Viu? Cara, eu não sei para que Que serviço eu não usei Até agora, mano Hum Não trecho Não tem uma única Cão de gold Tudo bem Deixa eu upar aqui, ó Upar o boneco Aí, velho Apareceu o anúncio Vai banir quem? Segredos Pessoas que São sem noção, sabe? Em vez de interagir No chat Comigo e tal Fica achando Que eu sou secretário Aí é fogo Tá ligado? Bem que eu acho Que eu devia Upar a habilidade, né? Ombro deslocado Como é que Arruma isso? Como é que Arruma o ombro deslocado? Como é que Eu arrumo o ombro Como é que Eu arrumo o ombro deslocado? Eu não faço ideia Tem uns morios Que tem que banir mesmo Chate É a regra, né? Então Aqui é Pai Pai um bom gladiador Ou algo Muito bem Slain Que diabos Slain A baronesa queria isso Nós roubamos Take it easy, lad Ela não vai descobrir Ela não vai descobrir Tem certeza? Vamos perder a moeda Deixa pra lá Mas não me traia O Slain Conseguiu Zilhões de moedas Pra gente, hein? 2x2, mano Acho que é um perk Que vem quando tu compra Os personagens Nossa Será, então? Nossa Essa complicou Então, mano Já veio machucado Já É a idade, né? Cipá, mano É a idade, né? Vx, mano Vx é o seguinte Tá muito agilidoso Agora, Vx Agora você é super ágil Mercado de gladiadores Cara, eu queria comprar Bons gladiadores, né? Mas não tem Oh, 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 oh Nível 6 aqui, hein? Mas ele tem Ombro deslocado Ah, não Ombro deslocado Não adianta nada De que adianta, mano? Nível 6 com Oh, nível Cachorrão com nível 5, hein? Ó, cachorrão Ele tem mordido E esquiva Ele tem um perk Quando a batalha começa Perde 20% de energia O gladiador ganhará 40% de agilidade Ao matar uma unidade inimiga Comprei Comprei um cachorrão Comprei um cachorrão Ó, você escolheu o ogro Pra te representar Porque ele também Ser careca Pedro Oslox Tá me devendo um sub Tá me devendo um sub Vou ter que serve Porque o dever me chama Valeu, Jorge Obrigado pela presença, viu? Agora que eu prestei atenção Quando tu upou a agilidade A velocidade de ataque aumentou Então, ó Acho que É isso, né? Faz sentido até, eu acho Esse daqui Ele tem que ter muita agilidade, mano Porque ele precisa correr rápido, né? E ele precisa ter energia depois Tem que pensar nisso Rebeldes presos no tempo Vamos ver Considere feito Ó Ó, você já foi convidado Pra algum podcast? Já, mas eu neguei Alguns eu neguei Mano, o calango é muito forte Esse poder do calango É muito forte Muito obrigado Os rebeldes estavam morrendo De fome lá E precisavam Segredo Hum Eu quero pedra Porque Quero pedra Quero pedra Quem que é esse aqui? O calango? Ah, a inteligência do calango Precisa ser aumentada sempre, né, mano? Porque não é fácil Um versus três, chat Nossa Ah, acho que Acho que dá pra mandar um arqueirinho É tudo nível um É tudo nível um Vxão É o seguinte, Vx Eu acredito em você Eu acredito em você, Vx Eu tenho fé Que você é capaz Eu tenho fé Que você é capaz Vx Eu tenho fé Que você é capaz Vx Caiu a live? Meu Deus Tem meia, meia, meia Pessoas vendo a live, velho Que isso, mano? Pera, isso aqui aumenta a inteligência e energia Vx Vx Eu acredito Menos um Morreu Foge, Vx Foge pra longe, Vx Foge, Vx Vai, Vx Vai, Vx Yes O Vx é muito bom, cara Vx, comemora Comemora, Vx Comemora Você é capaz Comemora Abra cupons e receba Recompensa Ah, tá Cara, o Vx é muito bom, velho Vx é meu melhor arqueiro, mano É louco O Vx é muito forte Ó, isso aqui dá inteligência Esse aqui é pro calango Dá 18 de inteligência Cadê o calango? Mas isso aqui é poção, né? Não, é poção isso aqui Ó Cara, eu preciso comprar item pros meus gladiadores Agora que eu me liguei, mano Porque eu não compro nenhum item, né? Tipo, de coisa mesmo, sabe? Olha esse aqui Esse aqui faz o quê? Ataque físico nocautei o inimigo por 3 segundos Um básico universal Nível 7 Aumenta agilidade em 5 Ó, todos os arqueiros tem que ter um desse O Vx já tem O Alan não tem espaço O Vx já tem esse Preciso arranjar espaço de um desse, ó O Alan não precisa de coisa Ele vai esse aqui Esse aqui tem que ser no calango Vx é o arqueiro verde Vxégulas É o Vxégulas, chat É o Vxégulas, mano É o Vxégulas Tá Tá Beleza Tá Ué, o que aconteceu? Ah, tá A localização dos rebeldes Houve rumores de camponeses escondendo rebeldes No templos antigos Você sabia de alguma coisa sobre isso? Lembre-se, um favor pra mim é sempre Não sei nada disso Não sei exatamente onde eles estão Não sei de nada disso É, tá complicada a situação ali, mano Agora Mais um campeonato No templo agora, chat Agora Zé do pé do frango, viu Um campeonato No templo 3-3-3-3-3 12? Caraca Tem uma vovó nível 12 aqui Meu Deus Vovó nível 12, velho Chat, tem uma vovó nível 12 Chat, eu não vou ficar colocando um monte de gente com rosto, não Já coloquei algum já que eu queria Cadê a vovó nível 12, mano? Eu quero todo mundo Focando a vovó nível 12 Pra ela tomar dano e morrer Se a gente focar os primeiros golpes na vovó de nível 12 O restante, filho Se a gente conseguir derrubar a vovó nível 12 logo de cara O restante não vai nem fazer cócegas Meu, vou tentar Não sei o que vai rolar Vamos ver Ixi, o VX tomou VX e o Alan capotaram Mas o meu ogro upou Meu ogro upou O ogro Ataque com machado longo Alcance 1.6 Minimo 1.15 Custo de energia 45 Ele precisa de energia Porque o ataque é Observação Atinge inimigo com machado Causando 404 de dano Aumenta a inteligência Deixa eu aumentar a inteligência do Calango, mano Porque, assim Vou precisar dele agora, viu? Nas próximas fights Cara, eu nunca pensei que seria anotado pelo Fall E agora eu tô quase chorando de emoção Rick Você, então, nunca interagiu na live É a primeira vez que tá interagindo Mas agora você descobriu Que eu sou a pessoa mais incrível do mundo, talvez E mais humilde Valeu, Fall E chat, live, boa O bruxo terminou de instalar O cara vai jogar O jogo do bruxo Nossa, mano Tá difícil isso aqui agora Cinco versus aquele ali Não vai dar não, chat Vou ter que ir nesse aqui Eu acho Se eu quiser ganhar isso aqui Eu vou ter que ir nesse Vamos lá Vamos organizar aqui Certo Calangão Foco os arqueiros Nice Próxima luta Nossa Essa daqui vai dar trabalho Cara, isso daqui vai dar muito trabalho Porque não tem o que fazer não Já foi Vixi Morreu um Um morreu Sobrou três só Gladiador agora Não Sobrou quatro Na real Você, meu jovem Foca esse daqui De trás Vixi Já foi Esse lobo é muito ruim Velho Esse lobo é muito ruim Ele não faz nada de bom Esse lobo é muito ruim Fall Você deveria ser o cachorrão Respeita a minha história Cara, já era Não tem o que fazer não, viu Caraca, mano O calango E o tanque São muito OP O calango E o tanque São muito OP Chat O calango E o tanque São muito Ops Eu vou ganhar o negócio aqui Só com o calango E com o tanque Talvez não É, agora Z do pedofilo Ixi O do escudo Massacro Do tanque, mano O do escudo Massacro Do tanque Agora GG Perdemos Com certeza Faltou a pessoa mais incrível Do mundo Tirando todo mundo, né Demorou Não, tranquilo 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 Demorou Demorou Tá, vamos lá Eu preciso, mano Melhorar a vida do ogro, velho Isso aqui vai me dar 240 de vida E mais força Isso aqui é bom por ogro Por que que o ogro Não tem 4 slots? Ah Será? Cabana dos ogros Nossa Então era por isso Quando você melhora aqui Dá pra botar mais itens nos ogros Nível 6 Que aumenta a vida e força Aumenta a força em 4 pontos E aumenta a vida Cara, eu posso, inclusive Comprar itens melhores Pros meus soldados Né, mano? Cara, gostei desse jogo, chat Gostei desse jogo Caneca de cerveja Aumenta a força em 18 pontos Comprar Ataque físico Nocauteia O inimigo por 3 segundos Mano, essa caneca de cerveja É bom pra todos que usam força, né Escudo nível 3 não Ó, anel nível 7 Pra aumentar 14 de energia Do calango Aumenta agilidade em 5 Inteligência em 3 E Energia em 45 E velocidade de movimento Em 3 Isso aqui é bom, mano Esse aqui, ó Aumenta a inteligência em 7 E energia em 45 Isso aqui é bom pro calango Vem que o calango Acho que já tem bastante item, né Mas eu posso vender Esses itens ruins do calango Aqui, ó 8,60 7,45 Na verdade, esse item é ruim, mano 6 mais 2 O calango não precisa de agilidade Ele precisa de Inteligência Ixi, eu vendi 2 itens Do calango, chat O jogo se chama Gladiator Guild Manager Gladiator Guild Manager Tá, deixa eu dar força Vou dar força Tira isso aqui Pra quem que eu vou dar força? Pro meu guerreiro Cap Meu guerreiro Cap Vai ficar Ixi Ah Isso aqui é poção Putz Achei que isso aqui era Faz sentido, né Uma bebida, né É um consumível Não é um item Nossa Não, tudo bem Mas eu ainda tenho Muito dinheiro Mercado de itens Chat Preciso de mais Deixar o cap Super forte Agora, mano Ó Ó O cap Tá super forte Quero ver Tem na Steam? Tem na Steam Tem na Steam Vá para a guilda Visite a loja de gladiadores E compre alguns gladiadores Para ir para a batalha Ah, eu não tenho, né Então não adianta muito Sempre me pergunto Se o pessoal que pergunta O nome do jogo Sabe que sempre tem um nome Na live do jogo Sempre tem um nome, né Ai, peraí, chat Vou fazer um negócio aqui rapidinho Peraí, vou fazer um negócio aqui rapidinho Fazer um negócio aqui, mano Rapidão Rapidão, rapidão, rapidão Calma aí, calma aí Pronto Pronto, já fiz Já fiz, chat Vamos lá Eu vou botar o Thor Versus E dois arqueiros aqui Contra esse gorilão Tá pego O Thor quase morreu, mano O Thor quase morreu, vó Falcão, milhão de carecões Tá liberado Beijo na careca Oh my god No, thank you Coletar itens Nice Mercado de gladiadores Cara, tem nenhum gladiador nível bom pra mim, mano Olha, eu posso Cabana do orc Agora o orc Nossa, chat Mercado de item Opa O dano do projétil contra alvos em chamas É aumentado Ah, mas aí teria que Batar fogo neles, né Aí é complicado Ixi, eu não tenho dinheiro Lascou Vx, parabéns Você ganhou mais um manto Isso aqui, Vx Vai ser vendido Isso aqui Vem pra tu Você precisa de agilidade Você precisa de agilidade Por que que o Por que que precisa de energia, mano Não precisa de energia De inteligência, né, mano Mas de energia precisa Tá, eu não tenho dinheiro O calango joga bola de fogo Eu tô ligado Eita, vai ter promoção, mano Na loja de itens Eu já comprei ela inteira Não adianta Não ter dinheiro Pera, pode ser que tenha Alguma coisa que eu queira, né Olha, nível 7 Ah, não tenho dinheiro Não adianta Bora pra batalha Novas missões 2x2 Não, o cap O cap e o calango Dá conta Eu confio Eu acredito O cap e o calango Dá conta Olha lá O cap até Até o pod level Olha lá Até o calango Pod level, mano Mano, meus Meus soldados Meus gladiadores Estão muito fortes Meus gladiadores Estão muito fortes Nice Olha o cap Mano, a força do cap Olha a força do cap Olha a força do cap Cap é muito forte Deixa eu ver o calango Olha a inteligência do calango Isso não se vê na vida real Tá ligado? Isso não se vê na vida real Não é bom dar poção pra ele Ah, só se tiver muito difícil Mais um campeonato Nossa, agora Esse campeonato é muito difícil, cara Passar Porque os caras É tudo nível alto, velho Olha que não Nível 5 Acho que isso aqui É o tanco fácil, hein No 4x4 O tanco fácil O cap Pega esse Esse aqui Pega esse Ah, é arqueiro Não, aqui é Nessa daqui, chat É arqueiro Sai daí, sai Os arqueiros que Que seguram isso aqui Fácil Os arqueiros Seguram isso aqui Fácil Tem que ver os bichos Certo pra jogar Contra os bichos Certo também Tem esse ponto Agora O Vx Tá agilidoso Posso aumentar O dano do Vx Né, mano Eu posso aumentar O dano do Vx O dano que o Vx vai dar Ai, tem um nível 10 Aqui, mano Aceitei, chat Que se explode Meu irmão Vou cair Eu e o cap Na linha de frente O Alan e o Vx Na linha de trás Se bem que, mano Tem muito Não Esses 4 aqui O Vx e o cap Derrete Mas se eles não Tancar Azedou Nossa Esse combo Tá muito forte Esse combo Tá muito forte Esse combo Tá muito forte, mano Tá muito forte, chat Tá muito forte Galera Esse combo Tá muito forte Eu ainda tenho Mais dois joguinhos Pra jogar hoje, mano Eu quero jogar ainda Hoje Esse aqui Tá bom Eu gostei De jogar ele, mano Eu gostei Pronto tempo Eu joguei Disse aqui, mano Vou terminar Só essa luta aqui E GG dele, tá E a gente vai Pra outro jogo, mano Mano Eu vou aqui de novo Agora vai ser diferente A parada, hein Por que que o Alan Não tá tão agilidoso Nossa, o Alan Tá mal, hein Velho Por que que o Alan Tem 470 de vida, mano Que loucura Dois tanques na frente Vai continuar esse amanhã Ele é muito bom Cara Provavelmente Ele é bem gostosinho De jogar, né É bem gostosinho Esse jogo De jogar, mano Mas é que tem muito jogo Pra gente jogar, né Tem muito jogo Pra gente conhecer Porque ele só fica No Final Fantasy Nossa Agora lascou Pra ganhar disso aqui Eu preciso do Ogro Eu vou precisar disso Vou precisar dos Arqueiros Eu vou precisar disso Esse daqui Ele vai ser bom Na real Eu vou tirar um Arqueiro Porque o Arqueiro Não vai machucar tanto Nem sei se vai dar Pra ganhar, mano Inclusive Eu vou tentar aumentar Eu vou tentar aumentar A força aqui Do meu Ogro Da linha de frente Eu não sei não, viu Morreu Morreu O Ogro morreu O Ogro morreu, chat O Ogro morreu Mas eu acho que dá Pra gente vencer Acho que dá pra gente Vencer dessa vez Nossa, dá pra botar Seis agora Literalmente Todo mundo Bora Olha o Thor, mano O Thor é muito feroz Ok, upamos O que que eu upo no Cap, mano? A vida A energia Talvez a energia Seja uma boa Pro Cap nunca ficar Sem poder atacar ninguém Cara, tá fácil, hein Por enquanto Ah, não, pera Cachorrão Não é tão bom Esse combo Tá forte Esse combo Tá forte Esse combo Tá muito forte, mano Olha lá O VX pegou nível 8 já Eu podia aumentar Um pouco a vida Do VX Mas ele nem toma hit Nossa Que fácil Famosa Últimas palavras Hi Respeita A minha Story Viu? Ok Eu ganho Um item Épico O dano Direto Contra Alvos Congelados É aumentado Em 30% Ah, mas aí Poxa, mano Eu nem tenho Congelador, velho Sai fora O próximo campeonato É na ponte Interessante, mano Dá pra zerar o game, hein Chat Dá pra zerar Chat GG desse jogo Espero que vocês tenham gostado, tá Agora eu vou jogar Outras coisinhas Eu joguei mais do que eu devia Inclusive, mano Deu mais de duas horas Esse jogo Enfim Tchau Obrigado.